O governo federal abriu um crédito extraordinário de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a concessão de descontos em operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O objetivo é minimizar os prejuízos causados pela estiagem, principalmente nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul.